Vamos lá, galera, mais um react de VAR, né? Já imagino que aqui, mais uma vez, vamos se irritar com o VAR dessa Série B. O VAR na Série A já é ruim, imagina na Série B, a arbitragem de forma geral, né? Acaba fazendo algumas atrapalhadas, pra não dizer outra palavra. Mas enfim, vamos lá, Serai Guarani, expulsão do Thiago Pagnoçá, que eu discordei na transmissão e com certeza eu vou discordar aqui dos motivos. Acredito que foi por causa do sangue. É isso, normalmente o VAR expulsa por causa do sangue, sangrou, eles expulsam. Já tô prevendo isso, então vamos assistir aí o VAR, né? O que é que foi dito na cabine do VAR durante a expulsão do Thiago Pagnoçá em Ceará e Guarani. Segunda rodada da Série B. Como tá a cabine aí? Teve duas... Quanto tempo de cabine? Duas faltas, eu acho. A cabine tudo ok, tá? Tivemos dois segundos só. Tá. Qual que é a decisão de campo? Sem gatilho, perfeito. Sem gatilho, ok? Volta. Tu viu aí, né? Meu Deus, como é alto, né, cara? É, sem gatilho. Sem gatilho. O cara tava com o braço aberto, eu lembro desse lance. O Thiago Pagnoçá não faz o gatilho do cotovelo pra atingir o adversário, beleza? Mas vamos lá o que é que o VAR fala. Ah, de checando, checando. Vai. Tem sangue, tem sangue. Foi o que eu falei? Qual é a necessidade de falar que tem sangue, amigo? O sangue agora é o quê? Dita a cor do cartão? Ah, o sangue é vermelho, cartão vermelho. É isso? Porque não é isso pra ser julgado. É pra ser julgado a intenção do jogador. O jogador quis agredir. Porque se expulsa direto é o quê? É a agressão, né? Nesse caso. Mas vamos lá. Põe na quatro. Antes, antes. Já falou seis vezes que tem sangue. Deixa seguir. Mais uma vez. Tem medo de sangue. Simplesmente. Esse cara não doa sangue. Esse cara não pode ver sangue porque ele desmaia. Ele falou bem dez vezes que tem sangue. Faz o clipe e deixa seguir. Vai. Ok, ok. Calma aí. Deixa na quatro. Volta. Deixa na quatro. Olha só. É a minha som. Seguinte. Põe na dois. Ele tá com o braço, mas ele não faz o gatilho. E foi isso que aconteceu, meu amigo. Vai. Solta. Aguarde. Põe na cinco. Põe na cinco. Vai. Dez, calma. Não tem gatilho, tá? Calma, tá? Teve ter... Põe na... Cara, o Pagnussar claramente abre o braço pra proteger, certo? O jogador vem atrás e bate no braço dele. Beleza? Cartão amarelo. Ponto. Não teve agressão, cara. Põe na seis. Põe na seis. Volta. A gente, cara, a gente tem um barco. Volta. Vai na seis. Teve o gatilho. Vai. Sim, mas abraço de lá. Se ele deu o gatilho, é vermelho. A gente vai lá e vir. Entendeu? Deixa eu seguir na seis. Deixa eu seguir na seis. Ele tem que ficar tão amarelo, entendeu? Pra mim, ele dá antes dele disputar a bola. Ele faz um... Concorda? Ele faz o movimento antes de ser disputado. E o jogador tá olhando pra bola. Eu só tô ficando doido. Tá fora de disputa. Tem um movimento adicional. Yuri, recomendo revisão pra possível vermelho. Perfeito. Você vai mostrar pra ele primeiro a seis, depois a três. A decisão de campo tava certa. Eu vou te mostrar ela, eu vi. Yuri, eu tô te mostrando que tem uma ação desvinculada da jogada, onde o defensor faz um movimento adicional e atinge o rosto do jogador de verde. É a bola ainda não... Meu amigo, ele tava protegendo o espaço. Todo mundo faz isso. Tá em disputa, ok? Vou te mostrar um outro ângulo. Põe agora no outro ângulo. Por favor, mas ele faz o gatilho. Não é gatilho, pô. Volta com a decisão de cartão vermelho para o atleta número 3, ok? Ok, excelente decisão. Cara, eu tô ficando doido. O clubismo me cegou, é isso? O que vocês acham aí nos comentários? Porque pra mim o gatilho é o quê? Toma. Na cara do adversário. Esquece a bola? Não. O Thiago Pagunçá faz o movimento de proteger o espaço, porque tá vindo a bola e ele vai cabecear. Beleza. Acertou o adversário? Cartão amarelo, papai. Simples. De onde isso aqui é uma agressão, macho? Boa. Boa, né? Gostou, né, Vá? Ah, meu Deus do céu. Conta aí a opinião de vocês, se eu tô sendo muito clubista, porque eu sinceramente não vi motivo pra expulsão, tá? E aí, qual é a questão? Você já chegou e deixou o like nesse vídeo? Antes de continuar? Deixa o like, deixa a curtida aqui, que é muito importante. Estamos aqui em mais um react de Vá, então chega junto, se inscreve aqui no BPR também se não tiver inscrito e seja membro e dá aquela força pra gente que é muito importante pro nosso trabalho, tá bom? É o seguinte, o Pagunçá acaba sendo desfalque pro próximo jogo contra o ABC agora nesse fim de semana pela expulsão e mais do que isso, né? Também pode rolar aí uma punição a mais, porque ele saiu louco, saiu xingando todo mundo e o árbitro colocou na súmula. Vou até trazer aqui a matéria do meuvozão.com, beleza? Deixa no favorito meuvozão.com, sempre tem notícia legal sobre o Ceará, tá? Tem aqui o print da súmula. Deixa eu ver se eu consigo aqui a... Oh, meu Deus. Vamos lá. Prontástica. Bom, tá meio coisado, tá meio borrado, mas eu vou ler pra vocês. O árbitro colocou o seguinte, golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva, não vi essa força excessiva, fora da disputa de bola. Expulsei com vermelho direto aos 44 minutos do segundo tempo, jogador número 3 da equipe do Ceará, Thiago Pagunçá, por golpear com o braço, o rosto do seu adversário com a bola fora de disputa. Informo, jogador que sofreu a falta recebeu atendimento médico e continuou no jogo normalmente. O jogador expulso saiu de campo proferindo as seguintes palavras contra a arbitragem. Vai se feder, caramba, tomar no sul, uvar no Brasil é uma vergonha, aqui ele não mentiu, cambada de filhos da... né? Eu troquei algumas palavras lógicas aqui pra o YouTube não derrubar esse vídeo. Cabe ressaltar que o atleta deve ser... teve que ser curtido por seus companheiros, pois vinha em minha direção de maneira hostil. Aí aqui também... Aí também tá de brincadeira. Agora não pode reclamar com hábito, né? Ou seja, o Thiago Pagunçá, se esse aqui for pra frente, ainda pode levar uma punição pra mim, pela expulsão injusta, tá? Pela situação que pra mim também foi indevida do VAR, a decisão em campo tinha sido cartão amarelo, se eu não me engano, e aí ele foi lá e deu cartão vermelho direto, certo? E aí o Thiago Pagunçá acaba sendo desfalque e a gente fica torcendo que ele não leva uma punição maior por conta dessa revolta aí, pós decisão do VAR. Beleza? O que é que vocês acharam de tudo isso? Já deve ter algum comentário aí. Nossa, o Thiago Pagunçá tá jogando nada. Que bom que ele foi expulso, sim, mas se é pra tirar ele do time, não é o árbitro e nem o VAR que tem que tirar. Quem tem que tirar é o treinador, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Contra o ABC, a zaga titular deve ser o David Ricardo e o Luiz Otávio. E por mim até manteria um pouco mais essa dupla pelos próximos jogos também, porque o Thiago Pagunçá, de fato, tá devendo, né? Tá devendo, não tem feito boas partidas, mas aqui a gente tá falando da decisão, da arbitragem, a decisão do VAR, que pra mim foi incorreta. Mas deixo a opinião de vocês aí que não é possível, cara, que eu tô ficando doido, que eu não vi a agressão, eu vi disputa de bola, um excesso ali do Thiago Pagunçá, talvez, por ter acertado o adversário, se sangrou ou não. E daí, o Soares ontem saiu sangrando no jogo contra o próprio ABC, né? O ABC empatou fora de casa, o nosso próximo adversário foi eliminado, mas empatou fora contra o Grêmio e o Soares saiu sangrando e não foi marcado nem falta, né? O VAR nem se meteu. Então, alguns árbitros e alguns desses profissionais do VAR acabam se assustando um pouco com sangue. Eu acho que esse foi o caso, expulsaram o Thiago Pagunçá por causa do sangramento, tá? Mas deixa o like, se inscreve, deixa a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Ficamos aí cada vez mais ligados nas decisões das arbitragens, né? Do VAR, dos juízes. Enfim, cara, porque se na Série A a gente já sofria, imagina na Série B, né? Mas vamos que vamos. Valeu, até o próximo vídeo, bravozão. Bora. Pronto.